E o polvo também é pescado aqui, tu diz sempre Rio Grande, mar isso. Mar. A lagoa... É, vamos conversar sobre ela um pouco. A lagoa tem a safra do camarão, a safra da tainha, né? A safra do linguado, que tem que ser respeitado também, o defeso, a época de tudo. E a nossa lagoa é muito rica, gente, é um absurdo. A lagoa tem 60 quilômetros de largura e 200 e poucos quilômetros de comprimento. Então ela vai daqui de Rio Grande até lá em cima, até Porto Alegre. Exatamente. E a gente não faz ideia da dimensão disso, sabe? Cara, tu tá tocando num ponto pra mim que eu tenho levantado aqui em vários episódios, que pra mim é... O principal que eu bordo aqui de Pelotas é o laranjal. A gente não sabe aproveitar aquilo ali. A gente não sabe tirar... Fazer dinheiro com isso. A gente não sabe trazer, retornar em qualidade de vida pro povo. Esse bem imenso que a gente tem aí. É uma das maiores concentrações de água doce, lagoa, assim, do mundo. É difícil ter outro lago tão grande de água doce. Salgado agora, né? Lindo. Toma água com... Exatamente. Fica massa. Não, e aí? Tem esse movimento aí que é muito interessante. E eu acho que devido à poluição, o laranjal carrega uma qualidade ruim há muitos anos pela poluição, né? Esse verão, surpreendentemente, eu vi que as condições estavam próprias pra banho. Perfeito. O que me surpreendeu. Mas assim, agora nos últimos anos a gente vê que tem um movimento das pessoas indo e curtindo mais areia do laranjal. Gente jogando raquete, futebol, pegando sol com guarda-sol. Antigamente não tinha isso. Tem gente tomando banho aos poucos. Se a gente, quando tu falou ali em cativeiro, cara, olha essa condição pra fazer fazendas enormes de produção de peixe. De vários tipos, tipo cultivo mesmo. Cara, e tá aí. Mas eu acho que o laranjal tá numa construção agora nos últimos anos. Desde que a gente veio pra cá eu já noto muita mudança, sabe? A gente tá aqui há três anos. Então hoje as pessoas estão respeitando muito mais o laranjal. Porque como estão saindo lá vários empreendimentos de credibilidade, que aqui em Pelotas tem muito disso. Que são empresas locais que fazem coisas bem feitas. Sim. Sem citar A, B, C ou D. Mas é muito forte isso. Então se criou uma credibilidade do laranjal de anos pra cá. Então isso vai acabar refletindo. Vai. No que tu... E o poder público também tem feito um bom trabalho nos últimos anos, querendo ou não, tem melhorado. Tem qualificado mais a orla. Tem. Que é uma orla bem diferente da orla de São Lourenço. A de São Lourenço é muito mais paisagem, vamos dizer. Tem muito mais recortes. Aqui é muito mais linear, né? Mas é lindo. Mas é lindo também. Olha aquele trapiche que foi reformado, gente. Mas aí que eu digo do poder público, tu botar um simples letreiro laranjal, isso tu desenvolve o carinho pelo bairro, com certeza. Aquela praça, os equipamentos de educação física. Pô! Mas olha o caminho, assim. Ontem mesmo tiveram duas mesas em São Paulo. Porque hoje tem um... A gente não tem ideia do que é. Claro, pra mim é tudo muito novo. Mas o que que é o turismo no laranjal? O que que é o turismo em Pelotas? Dá pra ser mais explorado. Mas hoje tem uma cadeia aqui. A gente, o bistrô mesmo, a gente telefona pra secretaria de turismo aqui de Pelotas. Ah, dá pra deixar uns folders, não sei o que. Gente, no mesmo dia, no outro dia tá lá. Sabe? Tem coisas que funcionam. E esses turistas ontem apavorados com a beleza do laranjal. Eles estavam... Estão indo de carro pra dar uma curtida de São Paulo pra punta. E vão ficar duas noites em Pelotas. Tu vê. Seria só pra... Porque conheceram o laranjal à tarde. Passaram ali a Avenida Rio Grande do Sul. É. Arrumada, sabe? Tem um baita de um potencial, né, Vinícius? Tem. É impressionante. É impressionante. A gente poder desenvolver um hotel de qualidade referência. Que querendo ou não, ainda não se tem. Pelo menos no meu conceito, assim. Hoje tem o hotel laranjal. Tem o província. As pessoas ficam encantadas ali. Mas é na estrada do laranjal, né? É, fica uns 200 metros do bistrô ali. É, exato. Tá. Tem as charqueadas também. Sim. Comentam. Escuto muitos elogios sobre a charqueada Santa Rita. Sim. Até vou ter que ir lá pra conhecer, pra agradecer, sabe? O laranjal, a gente às vezes não tem muita ideia do que que é. Mas ele tá se tornando, na minha opinião, humilde opinião. Mas hoje eu moro no laranjal pensando que eu tô morando em São Lourenço. É aí que eu ia chegar. Porque como o teu, né, vem de São Lourenço, que querendo ou não é o laranjal, a gente brinca que é a extensão, né? Eu não vou nem dizer pra tu comparar, mas a orla, o que São Lourenço oferece pros turistas. Se a água é mais limpa. E o que o nosso laranjal oferece também pros turistas. Tu acha que a gente evoluiu nesses três anos que tu tá aqui? Muito, muito. Porque, né, é a pérola da lagoa, né, como a gente chama, né? E o laranjal, vou falar da rádio, nós ficamos dois meses no verão e eu não sou moradora do laranjal, adoro. Mas nesses dois meses eu passei a ter um carinho muito mais especial pela praia. Porque praticamente todos os dias nós vivemos as mesmas pessoas, ou seja, os moradores. Muitos moradores iam até o estúdio. Bah, que legal que vocês estão aqui divulgando o nosso bairro, o nosso lugar. Mandar um beijo pros meninos lá pra o Indy, que é onde nós estávamos, o Léo e o Larri. Então, assim, tem esse carinho pelo bairro. E o letreiro, Pedro, que tu falou... É um ponto turístico. Era das duas às cinco da tarde. Sempre. Criança, idoso, todo mundo ali tirando foto, abraçado na formiga. Então, assim, é um ponto de referência. Se tornou. Agora nós temos um ponto de referência no laranjal, na orla ali, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho da orla de São Lourenço e da orla no ponto turístico. O que que eu penso, sabe? Assim, eu acho que a parte de turismo, pra ser uma coisa que não seja predatória, que traga uma visibilidade, que seja sustentável, é tu vender um turismo de família. O quê? Que tu vai poder ter segurança pra pegar teu filho pra pedalar de noite na beira da praia, porque hoje, tanto o laranjal quanto o São Lourenço, tem a ciclovia ali, tá iluminado. Então, tu vender essa imagem de tu poder sair de um local que... E te estraga o alívio, te estraga o alento, te volte pra família. Muito bom, é isso aí mesmo, tá no conceito certo. O laranjal tem todas as atribuições pra ser esse lugar. Todo mundo busca, sabe? Tu não... Gurizada... A gente já teve idade também, mas tu também... Tu pode criar um espaço. X praquilo e Y pra agradar a todos. Pra todos. Vocês já pegaram... Já foi de... Já deve ter de bicicleta, já fez toda a volta e saiu lá pelas carmelitas e... Já, já, já. Gente, aquilo é muito lindo. É bonito, pô. Tá louco, sabe? E pedala até o Barro Duro. É. E até ir caminhando ali pelo... Pra ir pelo Barro Duro, tu vai pela costa ali, fica mais bonito ainda pra lá, assim. Fica mais parecido com o São Lourenço, me parece. Porque tem mais árvores avançando, assim. Mas São Lourenço é muito bonito também, né, cara? É, uma cidade muito boa de se morar, muito bonita. Tem um urubu que invade aqui, ele bate na janela ali. Pois então tá acontecendo uns barulhos, mas não tem problema. Mas São Lourenço, eu não tenho tanto costume de ir, é sempre por festa, alguma coisa. O povo é bonito, mas o lugar também é muito bonito, é muito... Ah, eu acho lindo o São Lourenço. São Lourenço é uma cidade muito boa de se morar, sabe? Hoje, se tem uma qualidade de vida boa, tu... O custo de vida não é tão alto, porque tudo acaba sendo mais barato fora de temporada, né? E é uma cidade linda. Eu me criei na beira da praia ali, então... É? Nossa casa ficava 30 metros da areia. Não teria... Não tinha como tu não morar perto de novo. Não morar, não. E muitos clientes de São Lourenço agora fazem o que muitos clientes de Pelotas faziam? Muitos. É? Praticamente todas as noites. É mesmo? É muito... É muito obrigado. É. Não tinha como muito muito comida, né? Mas... Eu tenho um olho que uma pessoa que pudesse fazer fazer... Eu tenho um olho que uma pessoa que não pode sentir, né? Eu tenho uma pessoa que comprou que não encontre... Então eu tenho que ter uma pessoa que pudeste fazer umха武ada, né?